Em menos de 24 horas foram registrados 5 homicídios aqui na capital. Repórter Fred Rocha tem outras informações. A maioria das mortes foi por arma de fogo. A primeira vítima foi Frank Souza, de 23 anos. Ele morreu depois de trocar tiros com a polícia. Esse fato aconteceu no Tancredo Neves, na zona leste aqui de Manaus. Os policiais militares avistaram cerca de 10 suspeitos que estavam assaltando o micro-ônibus. A polícia tentou interceptar a ação. Os criminosos reagiram. Três foram atingidos por disparos da polícia e levados ao hospital. Frank Souza acabou não resistindo. Outra morte registrada foi de Ricardo Corrêa, de 28 anos. Ele foi assassinado por um adolescente. A vítima levou três tiros. O adolescente, depois de cometer o crime, fugiu como se nada tivesse acontecido. Mas acabou apreendido e levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Esse caso aconteceu no Novo Aleixo, na zona norte aqui de Manaus. Outra vítima foi Harleen Erick, de 34 anos. Ele morreu depois que dois suspeitos também se aproximaram dele e efetuaram nove disparos. Esse crime aconteceu no Japiim, na zona sul aqui da capital. Todos os crimes estão sendo investigados pela polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E no começo da tarde, dois assaltantes acabaram mortos depois de roubarem um mercadinho. Foi durante a fuga. Segundo a polícia militar, os dois homens faziam arrastões na região e usavam uma motocicleta. Hoje, assaltaram um mercadinho. E na fuga, um deles acabou baleado pelo segurança do local. Foi quando a moto bateu em um caminhão. O assaltante, que já havia sido baleado, morreu na hora. O sobrevivente acabou linchado pela população. Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. A moto usada era roubada. O governador José Mello anunciou nesta quarta-feira o repasse de 115 milhões de reais do programa de apoio ao investimento dos estados para infraestrutura no Amazonas. O valor é referente à última parcela do contrato entre o estado e o Proinvest, que é um programa do governo federal, no valor total de 517 milhões. Os recursos do Proinvest foram aplicados em diversas obras, entre elas a duplicação da AM-70 e a construção de delegacias aqui na capital. E as obras de recuperação da estrada de Balbina em Presidente Figueiredo já começaram. A rodovia oferece riscos aos motoristas. A recuperação da cratera formada no quilômetro 14 da AM-240, que liga Presidente Figueiredo até a Vila de Balbina, começou ontem e deve durar cerca de 90 dias. Duas máquinas fazem os trabalhos. Primeiro fazendo os esteios todinhos da base dela de baixo, para ela vir subindo conforme de 40 e 40 centímetros, nós estamos compactando, batendo e compactando para fazer o pé, até chegar no nível ideal para se colocar o asfalto. Devido às chuvas dos últimos dias na região, os buracos vinham aumentando e traziam risco aos motoristas, principalmente à noite. O motorista pode trafegar mais tranquilamente, apenas com cuidado quando chegar naquela região ali do quilômetro 13 para o 14, porque as máquinas estão na pista e os homens também trabalhando lá. Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve no local e acompanhou a execução das obras. Devido à manutenção da via, eles pedem mais atenção dos motoristas. A atenção nesses pontos tem que ser redobrada. E com certeza eu vou pedir para a parte de sinalização noturna, a ser bem sinalizada aqui, mas você está vendo agora a chuva que está vindo. Então eu acho que mais umas três semanas esses pontos serão solucionados. Três crateras se formaram há mais de um ano ao longo da estrada de Balbina. E segundo os responsáveis pela recuperação, depois do serviço de terraplenagem, iniciam os serviços de tapa-buraco e sinalização da estrada, que tem 86 quilômetros de extensão. A polícia apreendeu no sítio do ex-prefeito de Maués, padre Carlos Góes, equipamentos, móveis, colchões e aparelhos de ar-condicionado comprados com o dinheiro público para diversas repartições municipais e que estavam desaparecidos desde o fim do ano passado. Muitos dos objetos estavam com as placas de tombamento, que indica que pertencem à prefeitura. Também foram encontradas na casa do ex-prefeito duas malas repletas de documentos públicos que serão levadas para análise pericial. O ex-prefeito de Maués será indiciado por crime de peculato, que é o desvio de dinheiro ou qualquer bem público para benefício próprio. Em instantes, rodoviários aprovam greve para a semana que vem. E ainda, preço da farinha pode subir ainda mais por causa da cheia dos índios. É já já!